Ah, vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nós foder, marca pra nós foder É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ali vai embora É só eu fiz pra tu caixota desci Fota a jota desci, fota a jota desci Ah, vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nós foder, marca pra nós foder É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ali vai embora É só eu fiz pra tu caixota desci Fota a jota desci, fota a jota desci E o movimento que ela faz, deixa o cara evitar a tal Movimento que ela faz, deixa os amigos taradão Tá de lança de balinha, de uesqui no copo Que ela desce, xereka, desce, xereka Que isso, xere caso ela sobe, xereka, sobe, xereka Que isso, xereka? Que ela desce, xereka, desce, xereka Que isso, xereka? Que ela sobe, xereka, sobe, xereka Que isso, xerecão De quarto, xerecão De quarto, xereco Aê, pega a visão, JC Shake, é louco a parária que deu É só audiponográfico Vem deslizando de vaca, vem cachota Tu sabe que eu falo como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca pra nos fudir, maca pra nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ali vai embora É só eu poupar tu cachota de si Ponto a chota de si, ponto a chota de si Vem deslizando de vaca, vem cachota Tu sabe que eu falo como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca pra nos fudir, maca pra nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ali vai embora É só eu poupar tu cachota de si Ponto a chota de si Ponto a chota de si Te guardo, te guardo, te guardo Quero que a música boa vai onde? Youtube, não tem jeito J.C. Schick É o melhor Ponto a chota de si Ponto a chota de si Ponto a chota de si Obrigado.